O primeiro contato com o professor Marci foi muito bom, nos deu bastante tranquilidade, falou que vai nos ensinar os atalhos do Paulistão, como é a minha primeira vez, vai nos orientar, não só a mim, mas o grupo todo, que nós vamos fazer um grupo bastante forte, para brigar pela classificação nesse campeonato paulista. Sei que você até te perguntei antes, para não ficar perdido, vocês estavam treinando, a federação divulgou a tabela, vai ter uma semana, era para começar dia 29, vai começar só dia 5, por conta desse período que teve agora, dessa catástrofe que aconteceu, mas enfim, primeiro jogo contra o Palmeiras, time grande, time atual, campeão brasileiro, lá na arena onde a gente sabe que o Palmeiras é muito forte, Felipe. Lógico que o Botafogo vai jogar com os 11 adversários que tem, mas é legal começar com o Palmeiras, qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho para uma equipe que tem objetivo, que quer classificar, acho que nós não podemos escolher adversários, não é só nós que vamos jogar contra a equipe do Palmeiras, tem outros adversários também, então, nós vamos ter que enfrentá-los, bom que seja no início mesmo, porque a princípio vão estar, tem um período de férias, um período de descanso, então, como eu falei, acho que nós não estamos aqui para escolher adversários, nós temos que ir para lá, procurar fazer um jogo de igual para igual, se nós tivermos oportunidade de buscar a vitória. Hoje foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um trabalho completo do Moacir, e o que me chamou a atenção foi que os outros treinadores, inclusive o Marlos que estava aqui, ele primeiro fazia um trabalho físico e depois ele dava ali um trabalho tático, enfim. O Moacir, com 10 minutos de treino, já posicionou ali, lógico, está muito cedo ainda, mas para treinar uma saída de bola. Te surpreendeu também essa postura, o Moacir, mudando um pouquinho daquilo que a gente já conhece do futebol, trabalho físico, depois tático, mas enfim, ele já adotando o que ele vai usar no Paulistão? Olha, acho que isso vem de cada comandante, acho que aquele trabalho ali é só para nós nos adaptarmos o mais rápido possível, para nós já irmos mentalizar o que ele quer, é bastante proveitoso para nós atletas, então nós temos que assimilar o mais rápido possível e procurar seguir as orientações dele. Fernandinho e Bireu, que são os novos campeões que já estão aqui, ainda não foram anunciados, mas já estão treinando, você devem os conhecer, de jogar contra o Tom Benz na Série C. Além desse jogo, você também trabalhou com eles em alguma outra equipe? Além do Raul Prata e do Gualberto, você também conhece esses primeiros reforços do Botafogo? Olha, eu... O Raul, acho que eu vi jogar na Louverdense, o Fernandinho já tem mais conhecimento, que tem alguns anos que vem jogando contra, ele, se eu não me engano, ele no Oeste, ele no Marília, acho que eu enfrentei ele, o Bileu, foi esse ano, e já vi algumas vezes atuarem por outras equipes, pelo Linense, pelo Fortaleza, se eu não me engano, o Gualberto, que você falou, eu não conheço, mas pode ter certeza que quando chegar aqui nós vamos nos abraçar, nós vamos acolher ele na melhor maneira possível, apresentar o clube para ele, para ele se adaptar o mais rápido possível, porque no campeonato com a Liga, nós vamos precisar de todo mundo. Mudando agora rapidinho só a nossa pauta, falando desse acontecimento, lá com a equipe da Chapecoense, para a gente aqui a gente sentiu muito, por causa de dois atletas, que vestiram a camisa do Botafogo, o Hugo Gimenez e o Canela. Como é que você, como um jogador, podendo se colocar naquela situação, porque vocês também viajavam na Série C, vocês viam, viajavam, paravam, acho que vocês viviam mais viajando do que, provavelmente, com a família, enfim, você também perdeu amigos, como é que você reagiu a esse fato, Felipe? Olha, na primeira notícia, quando eu liguei a televisão de manhã, foi um choque muito grande, que foi uma equipe onde eu passei lá em 2010, fiquei seis meses, o pessoal da diretoria, acho que são os mesmos, eu fiz bastante amizade, tive atletas que estavam no voo, o Kempis, o Bruno Rangel, foi um choque muito grande, tinha mais dois amigos que estavam na lista, que acabou no final sendo cortado, mas foi um choque muito grande, não só para mim, acho que para os meus familiares, que nós convivemos lá seis meses, na cidade de Chapecoça, nós sabemos que a torcida lá é apaixonada de verdade, apoia o clube, apoia o time, então, como eu falei, não só para mim, mas acho que foi para o mundo todo essa surpresa, até hoje, às vezes, eu me pego pensando nesse acontecimento, então, eu fico muito triste, é até difícil de falar, mas que Deus possa confortar os corações dos familiares que permaneceram, que só o tempo pode estar curando essa dor, e que Deus possa dar força o mais rápido possível para que eles possam superar.